Sinto que você Não sabe o que é melhor pra sua vida Se ele, ele ou eu Vejo que esta dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai lhe perguntar quem mais lhe agrada Quem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão clarecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora Se ele tem seus beijos, seus carinhos Também venho eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro do seu peito E um só coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora Este alguém sou eu Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora Obrigado.